E pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. E pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. Pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. E pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. E pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. E pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. E pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. E pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. E pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. E pra quem não fuma, pode acender vela, incenso ou fogão. Aplausos